A seguir, como será a distribuição de camisinhas nas escolas públicas? O desafio de uma chinesa em busca de um recorde mundial. Quando os sintomas da gripe aparecerem, a Pracur sempre aparece. A Pracur. Esse remédio caiu do céu. O Boa Praça Especial é perfeito pra você fazer as suas compras. E o que é melhor, hein? Tem aquele preço pequenininho que todas as lojas do Boa Praça têm. Cebola, quilos, 59 centavos. Batata inglesa, quilos, 59 centavos. Apresuntado, sadia, 5,99. Linguiça calabresa, sadia, 4,49. Asa de frango congelado, 2,9. Leite em pó glória, instantâneo, 400 gramas, 3,99. E o seu cheque é para 18 de setembro. Estas super ofertas são válidas para todas as lojas, inclusive o Boa Praça Especial. E fique ligado!